Apresentada informa, por motivos de problemas com o meu gravador, a primeira parte desse vídeo foi retirada da live do meu amigo, Vagman Sur. Inclusive, sigam ele na Twitch. Outro ponto é que vocês vão ver um quadrado totalmente desnecessário no canto superior direito, porque o gravador ele gravou como se a câmera estivesse ligada, mesmo ela estando desligada. Ai gente, vou levar uma coisa pra vocês. Peraí, conta, vem cá. Fala, amiga. Ai gente, já tem uns dias, a minha menstruação tá atrasada. Ih! E aí, aqueles dias lá que a gente foi nas festas, eu achava que eu tava vomitando por causa das bebidas. Mas aí tá juntando uma coisa com a outra. Ih, amiga. Pelo amor de Deus, mulher. Aí, eu comprei um teste, tá lá com o meu AP. Vocês vão comigo, eu vou fazer um teste. A gente vai sim. Calma aí, mulher, pra só trocar de roupa eu vou, afio. Que peidão. Tá, pode trocar, amiga. Tô acreditando, mulher. Eu te falei pra vocês prevenir. Ai, amiga. Ele fica nessa de... Ai, quero no pelo, quero no pelo. Ih, nessa daí dele. Como você quer ser vagabunda desse jeito? Não tem como. Ai, amiga, eu não quero ser vagabunda, eu sou totalmente monogâmica. Ai, agora eu fiquei nervosa. Vai logo então, Jaque, troca de roupa pra gente... Fala a boca, mulher. Vai, essa roupa de piranha, vagabunda sua, que só anda assim também. Mas, amiga, sei lá, você tá sentindo alguma outra coisa? Ai, não sei, amiga. Porque, assim, eu ultimamente tava com uma fissura pra comer umas coisas, assim, sabe? Totalmente aleatória. Isso é desejo, conheço isso, viu? Então, mulher, aí eu fiquei, ai, gente, será? Bom, vamos ver agora. Você comprou o teste, né? Vamos lá fazer o teste. É, então vamos ver. Não, eu não quero gastar com criança, que não é minha. Ah, mas você vai ser dinda. Amanhã é ela, você não vai gastar nada. Então, Folha, eu não tô com um mod de voz. Por quê? Minha voz tá mudada. Mas eu aceito o presente. Mas eu não tô, não. Nossa amiga, e agora? Ih, ó, isso aqui, ó. Isso aqui. Vai inchar tudinho. E essa barriguinha aqui, ó. Essa barriguinha chapada vai sumir, ó. Essa barriguinha chapada vai acabar. Olha, mulher, eu espero que seja merda, hein? Primeira live de RP, quase. Espero também. Ai, mulher, você sentindo... Do jeito que essas meninas é louca. Uma dor no peito. Tá sentindo uma dor no peito, então. Ah, vai falar que você também tá grávida. Eu acho que eu tô. De quem? De ser o presente. Amiga, mas eu tenho... Eu tenho notado que o seu peito tá um pouco maior esses dois últimos dias. É, então... E é tão dolorido, menina. Nossa. Então, aquele dia você me falou, eu achei que era porque você ia menstruar alguma coisa. Então, mulher, eu também pensei, eu falei, ai, tá dolorido porque vai menstruar, mas no fim não desceu e tá atrasada. Ai, o que? Ai, gente. O meu medo... E como que você tá sobre isso? Ai, meu medo é... Já que eu vou querer aceitar, né? Não querer assumir. Mas quem sabe também isso? Não. Não é uma intimidade pra ele casar, né? É. Se ele não aceitar, nós quebra ele na porrada. E nós dois aqui, ó. Nós duas cuida dele. Duas filhações de criança. Eu não. Você... Não é um problema. Não é um problema. Assim, aquela ali é a mais rica e tem uma mansão lá no norte... Não é um problema. A gente leva aquela criança que decora um quarto e faz tudo lá. Ai, maravilhoso. Eu não tenho mansão nenhuma, não. Eu não tenho namorada, graças a Deus. Ai, que fofa essa saia, olha. Saia de quenga. Olha a boca. Ah, não sei se eu usar tudo. A gente pode jogar junto. Ai, eu gostei mais do rosa. É que eu acho que vai ser menino. Essa cidade, às vezes, não tem RP bom, sabe? Você acha que meu filho vai ser menino? É. Menino? Ai, eu acho que vai ser menino, né? Gente, mas eu sei. A gente nem sabe se ainda tá, se tá mesmo. É verdade. Ai, eu tenho certeza, mulher. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu tô nervosa. Ai, eu tô muito nervosa. Ai, como eu tô gata com esse cabelo preto. Caralho. Nossa, você ficou maravilhosa mesmo, morena. E essa make, babadeira. Olha, gente. Agora esse pice no meu nariz, eu não lembro quando eu coloquei ele. Eu devia estar bêbada em alguma festa. Colocarem em mim, porque ele é piscina. Eu acho que você tira em acessórios. SKT? Qual que é SKT? Mas até que ficou legal o piscina em você. É, eu acho que vai acabar ficando. Você também tem? Eu? É. Eu tô com piscina? Você tá? Deixa eu até ver em primeira pessoa. Olha pra mim. Tá, tá com piscina. Oxe, pra mim eu não tô com piscina não. Vou tirar uma foto pra você ver. O que que vocês vão dar, bebê, né? Pera aí que eu vou tirar uma foto e vou mandar pra senhora. Tá. Ó, vê aí. Nossa, você tá toda bugada pra mim, amiga. Você tá com o cabelo roxo. Ai, é por isso. Eu tô bugada. Nossa senhora, eu tô horrível pra você. Ai, agora, olha, de vez em quando você fica bonita. Depois você fica feia, depois você fica linda. Tá minha. Eu tô com uma cara de joelho pra você. A gata, a senhora tá feia. Eu acho que é gravidez mesmo. Só pode ser. Não, mas... Isso aí é os hormônios. Ainda bem que eu tô gravando por aqui, imagina. Se eu tivesse gravando tanto tempo. Coisa horrorosa. Amiga, não é por nada, mas acho que é os hormônios da gravidez. Só tá grávida mesmo. Misericórdia. Nossa, mas que isso? A gravidez muda o DNA agora? Até a cor do cabelo. Todo começo de RP, a gata tem que trocar de roupa. Eu obriguei vocês a vim comigo. Obrigou? Você falou, vamos lá comigo. Na loja de roupa. Quinta-feira. Ai, gente, tô nervosa. Ih, já era, seu cara. Corre. Mulher, tá grávida, mulher. Para de correr, mulher. Ah, é verdade. Mulher. Mas exercício faz bem. Mas correr desse jeito parece o flash. Pois é. Eu quero chá de bebê. Eu quero chá revelação. Primeiro a gente tem que fazer o teste, né? Pra ver se tá realmente. Eu acho que tá. Mulher, eu percebi que você sumiu vários vídeos durante as festas. Ai, mulher. Eu tava passando o maior mal. Tava, era transano, sua safada. Transano, sua safada. Não, tava nada. Porque o Jardas não tava em nenhuma festa. Ah, é verdade. É verdade. Ele não foi nenhum. Então foi que é muito estranho. Não, ele tava trabalhando. Ai, não perdeu nada. E ele também. Ele tava trabalhando, roubando o carro. Trabalhando, roubando. Você vai fazer o exame. Onde tá? Esperando aqui, eu vou fazer. Você vai no banheiro? É, aqui. Ai, mulher. Boa sorte. Ai, não é esse. É esse, não é esse. Ai, eu vou sentar aqui enquanto isso. Ai, mulher. Aqui não mostrou. Como pode? É, mija em cima, direto. Não põe no potinho tudo, não. Mulher, lava a sua mão, puta. Quanto tempo? Fala na embalagem. Ai, é... Um minuto. Um minuto? Ai, vai ser um minuto mais longo da vida. Em um minuto você vai saber o fim da sua vida. Ah, eu falo isso, mas eu adoraria ser uma titia. Eu ia ser uma tia linda. Ela não preocupa com a criança. Ela não preocupa com a tia. Ela não preocupa com a tia. Ih, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Vai mandar no WhatsApp? Ai, a gente tinha que criar um grupo nosso, né? O que significa? Ih, tá grávida, gata. Já era. Já era. Manda pra mim, vai lá. Já era. Já era agora, olha. Acabou, gente. Meu Deus, não tô acreditando nisso. Dora. Sai da porta, Jack. Não sai. Sai da porta, Jack. Fica presa aí agora. Fica presa. Para de me matar. Eu tô grata. Mulher do céu. Tá grita. E agora? E agora? Agora, agora não. Eu te falei, mãe. Eu te falei. O que a gente vai fazer? Que a gente não, né? O que você vai fazer? O que é o meu número? Mulher. Eu falei pra você usar a camisinha, mas eu falei. Ai, o pior é que eu tenho umas duzentas aqui, mas... Você não tomou remédio? Olha, eu só não bato em vocês porque você tá grávida. Porque não é possível não tomar nenhum remédio. Ai, meu Deus. Olha, mulher, sinceramente. Ai, olha. Depois dessa eu vou até tomar um copo d'água. Eu preciso de um tempo pra pensar. Ai, eu vou tomar um copo d'água. Eu quero essas amizades. Cadê ele? Onde ele tá? Ele tá lavando dinheiro. Mulher, deixa eu te explicar uma coisa. Esse cara, ele rouba. Ele lava dinheiro. Como que você vai ter um filho com ele? Meu amor, mas eu também sou bandida. Eu também sou da facção. Mulher, essa criança já vai nascer doida já. Não tem condição. O cara rouba. O cara lava dinheiro. Ela agora quer sair e ficar nesse rolê também. Como que essa criança vai crescer? Fala pra mim. Não, Alisa. Sinceramente, não sei o que te falar. Essa criança vai crescer no mundo das drogas e do alcoolismo e da... Para, mulher. Para de ser louca. Vai. Eu sou bandida, mas o meu filho vai ser só você do bom e do melhor. Nesse apartamento aqui? Não, amiga. Eu vou comprar um novo. Eu vou comprar um novo, né? Vou vender esse e compro um novo. Ai, amiga. Tem que vender três desses. Mulher, vende a criança. E o aborto? Quanto tempo mostra aqui que você tá grávida de quantas semanas? De três? Dois traço três. De dois a três? É. Nossa, a gente já vai começar a crescer, mulher. Agora eu não sei se é meses ou semanas, porque eu não entendo nada disso aí. É semanas. É semanas. Ai, eu tava aqui com as meninas. Ai, eu falei que minha menstruação tava atrasada. Tava vomitando. Tava com os desejos. Tava fazendo teste. Aí, tá aí o teste. Quero falar que esse filho é uma puta. Ela queria comer cuscuz com tijolo. Eu fiquei com vontade de comer cuscuz com tijolo. Ai, meu Deus. E agora? Meu Deus. E agora, mulher? E agora, filho? O que ele falou? Eu mandei a foto e ele só falou que porra é essa. Jesus. Um belo pai. Pior é se o filho for feio. Eu já tô pensando nas roupinhas, mulher. Quanto você tem na conta bancária? Deixa eu ver. Tenho quase 10 milhões. Quanto você tem, Jaque? Eu tenho... 3 milhões. Ah, se a gente correr agora, a gente chega no México até de manhã. Vamos embora. Deixa aí. Nós vamos viver a vida. Matura, que você gosta dele, né? Ai, menina. Você gosta de um carro 40, mulher? Ai, eu adoro um vendido. O importante é vocês se animarem. Primeiro de tudo. Vamos lá pra faca? Vamos ver se ele tá lá. Vamos. Vamos lá. E se ele sumir agora? E se ele desaparecer? Ah, eu vou criar o filho sózinho. Tá certo, mulher. Sozinha nunca você tem a nossa. Você tem amigas pra isso. É, então. Ah, e o seu carro que você tá de novo? Ó, tem uma garagem aqui em cima. Sigam meus bons. Você não tem carro, não, nessa garagem? Não, pra mim não tem o bife de garagem. Não tá aparecendo. Eu acho que é... Que é talvez o meu apartamento não perdi. Ai, gente. Não aguento subir. Subi correndo, gente. E ela que tá grávida, aguenta? Ai, meu Deus. Isso aqui é... Ai, gente. Tô muito confortável. A perna tá toda trabalhada na sentada, entendeu? É muito correndo da polícia você. Aquele bandido, aqueles teus namorados. Olha, eu tô inconformado, viu? Gente, tô com uma dor enorme no peito. Vamos parar de correr, por favor. Ai, tô com falta de ar, gente. Tô correndo demais. Cuidado, põe o cinto. Meu Deus. Eu coloquei, eu coloquei. Calma, Jaqueline. A bolsa nem estourou ainda. Oxi. O que ele falou? Eu não entendi também. Ai, passada. E ele quem? Ai, qualquer coisa... Não, tinha um cara atrás da gente. Se eu saio do carro, já grito. Moço, ela tá grávida. Não faz nada. É, o bom é que agora a gente vai poder usar essa desculpa pra tudo, né? Ai, o cara vai vir assaltar. Ai, moço, pelo amor de Deus, eu tô... Tá grávida, não faz isso. Tinha a preferencial pela prevenção. Misericórdia. Ai, mulher, segura teu bebê. Meu bebê já vai sair. Noite do tempo. Oi, moço. Boa tarde. Eu tenho uma amiga grávida. Ai, desculpa, amiga. Tô emocionante que eu vou postar no Instagram. Posto no Instagram. Eu vou postar aqui e colocar aquela muscula na Bruna. Uma leve. Uma leve. Ai, Deus. Deus abençoe a reação do Jaca. Deus abençoe. Que se ele... Vai quebrantando. Depende da reação dele. Nós duas vamos já fazer outra reação pra ele também. Eu já saco a minha arma. Isso aí. Agora eu tenho arma também aqui, ó. Ó, olha aqui o tamanho do déjà vu. Fica com esse trabuco aqui na mão. Vai quebrantando tudo. Vamos, Paula, me ajuda na oração. Tá fazendo uma corrente. Eu não vou orar pra ninguém, não. Eu vou esquentar minha bala aqui pra botar no bucho daquele filho da puta. Eu dei o cheiro todo mal ali, toda maldição que foi julgada contra uma mulher. Quero só ver o que vai acontecer agora. Gente, mas que é isso, filho? Não é maldição, não. Não, Jesus. Cujar dos dias, Deus. Cujar dos dias que o anticristo está na terra, Deus. Acabei de roubar essa moto. Eu tô sentindo o anticristo na terra, Deus. Eu quero pra mim, dá pra mim. Ô, Paula, vira pra mim. Faz o braço. Eu quero levar a chama lá, lá. Que. O que que aconteceu, gente? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Abaixa a alma, tem uma mulher grávida. Tem uma mulher grávida, ela não pode ver as coisas. Ai, me ajuda. Ai, mulher, mas seu filho vai nascer. É um pouco mais do par da cabeça. Dá um tapa na minha cara pra sair esse capacete. Não sai. Ai, não bate nela. Ai, não sai. Ai, tá colado com o Super Bonder. Não sai. Não. Não sai. Não sai. Eu tô com uma arma na mão. Eu tô aqui. Tô aqui, esperando. Ai, eu tava gravando e... Eu acho que eu perdi a gravação. Mas pelo menos... Você tá em live ainda? Tô, tô. Ai, ótimo. Eu pego você. Eu tô fazendo RP sem cães. Eu até coloquei na energia. Coloquei RP sem cães, adoro estar grávida. E agora? As meninas já estão fazendo uma roda de oração aqui pra essa criança que venha com saúde. Que isso, Jaque? Jaque? Você tá bem? Eu tô cansada também, meu Deus. Tá com dor no peito? Nossa, é demais, mulher. Tá bem. Eu tô tendo umas pontadas. Gente, vocês não se cuidam da vida de vocês. Agora vocês vão ter que tomar conta agora. Porque a sua vida é ficar em rolê. Agora você não pode mais ficar andando aí pra qualquer lugar, tá? Ah, mas ultimamente eu só tô formando mesmo. É verdade. Aquela ali é festa de segunda, segunda. Não sai de festa. E agora tá com dor no peito. Vai morrer. Eu acho que é muito cigarro. Eu nem vejo você fumando. Isso é bebida. É cachaça. Eu vou me escondido, mulher. Ah, então é isso. Eu tenho certeza que esse filho da puta caiu no mundo. Não, ele acabou de morrer. O Pietro acabou de falar aqui. Onde que ele tá? Meu Deus, ele morreu. Agora você vai ser viúva. Aonde? Irmãe solteira. Viúva. Ah, já tá no hospital? Tá, beleza. Não, gente, relaxa. Ele morreu e já estão ressuscitando ele. Que bom, né? Ainda bem que a gente tem ressuscitadores aqui, né? Que nome de Jesus. Valença, parabéns. Alguém quer LSD? Ai, moleque, babado. Pior que o Jardim está no hospital. Ele nem conseguiu me dar atenção ainda. Eu vou pegar por cima, hein? Não, eu tenho água primeiro. Essa bebedoura aqui, ó. Nossa, você faz barulho pra beber água, hein? Isso. Você faz barulho pra beber água. Nossa, mas isso aí não tá bebendo água, não. Não mesmo. O Jardim está aqui perguntando quem é o pai. Eu vou mostrar pra ele quem é o pai rapidinho. Fala pra ele que eu vou mostrar também pra ele quem é o pai daqui a pouco. Carmo na cabeça daquele cidadão da puta. Nossa, mulher, ele já tá fugindo. Já aqui. Nossa, acho que eu vou vomitar. Ai, mulher, então... Ai, que nojo, mulher. Pelo amor de Deus. Que boqueira. Que boqueira, vagabunda. Credo, mulher. Como eu tô no meu tênis novo, vai ser foda-lhes. Ai, ninguém mandou você pegar tênis branco. Não tem nada a ver comigo, não. Fiz porra nenhuma. Isso é foto passada. É o Jardim. Onde é que tu tá? Caralho, vai ser pai, vai ser pai, porra. Meu vô, meu vô. Desculpa, gente. Que isso? Vai ser não? Já entrando, eu vou ser pai como? Tô lá. Tô na casadora, caralho. Ele tá de enrolando. Seja homem. Faz anos já. Seja homem. Assume seus belos. Assume seus belos. Eu já te mostrei no WhatsApp quem é o pai. Tá transando, tá transando. Olha, eu nem tô transando. Como é que eu vou fazer filho com o dedo? Assume logo já. Tá transando, mano. Tá transando. Quero saber quem é o pai. Tô na fac? É homem de fazer, né? É homem de assumir. Eu tô... Tô dois dias fora, cara. Ela tá me traindo. Aham. Eu não sei se você viu. O teste tá lá duas, três meses de semana. Sei lá que caralho é aquilo. Eu quero confusão. Tô indo pra fac. Eu quero ver a fac. Você não é homem. Fala, rapaziada. Tô indo dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Valeu. Tô indo ficar com o meu ombro. Tô indo fazer. Eu não vou assumir. Caralho. Vocês estão vendo, né? Ei, não tô conseguindo ouvir. Tá falhando. Na hora de querer fazer dark é bom. Quem é que tá fazendo? Que lado foi bom. Agora na hora de assumir, né? É coisa de outra pessoa. As meninas estão comigo. Esses dias que você tava fora. Eu tenho clipe. Que não tem outra pessoa, não. Ih, eu quero ver o clipe. Eu tenho provas. Tu viu, viu? Eu tô de avião lá passando a marcha. Vai contigo de fora. Eu vou te sumir da roda. As vezes que eu te for pra algum canto de lá. Eu quero saber que... Tá porra! É isso aí. É poucos. Rapaz, mano. Não quer assumir? Já vai, tá? Também vai. Meu Deus! Assim eu vou perder o bebê. Sai a topela. O que que tá acontecendo? Por sorte eu tô de colete. Ele não queria assumir. Ele não queria assumir. Matei mesmo. Passei. O que que foi? Mataram o Jardim? Matou porque ele não tava querendo assumir. O que que ele falou pra você? Isso mesmo. Isso mesmo. Ele tava falando que não era dele. Um tecão na cabeça. Pode matar mesmo. Tem que ser uma ação. Tá vagabundo. Que dá a puta. Cadê ele? Se não assumir de novo, vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Porque agora então ele vai receber minhas balas. O que que ele falou pra você? Me conta, amiga. Não, ele tava perguntando de quem era. Aí eu falei assim, meu, a única pessoa que pode ser é você. Aí ele falou, não, que não é meu, que não sei o que, que não é meu. Aí ele começou a falar na rádio que não é. Já tem que morrer já. Nossa, que vagabundo, filho de uma puta. Os ânimos estão exaltados. Vamos manter a calma. Vamos manter a calma. Ai, vou fumar um cigarro que tô levado. Todo mundo com os ânimos exaltados. Vamos manter a calma. Aproveite de evaporar. Pode se poder, você também, mulher. Nossa, o anticristo. Amiga, vem aqui comigo. Deixa eu falar uma coisa. Você vem aqui, Jaque? Amiga, aqui é entre nós três. Se você quiser, a gente pode te levar numa clínica de aborto que tem lá em cima, que é muito boa. Não, então, eu vou ver o seguinte. Se ele assumir, legal, beleza, a gente casa, tem de boas. Agora, se ele não assumir, aí eu vou abortar mesmo, quero que se foda. E dá um pé na bunda dele. E a gente conhece uma bem boa. Porque, assim, o homem é tudo safado. Na hora de fazer foi bom. Na hora de fazer foi ótimo, mas depois... O que que aconteceu? Paula, Paula, você tem um infarto, Paula? Gente! Gente, a Paula infartou, gente. Pelo amor de Deus, eu sou um médico. Quem atirou nela? Sim, ela tá com arma. É pra atirar? É pra deixar? É pra fazer o quê? Quem que matou ela? Não sei. Ela simplesmente caiu aqui. Não, dá pra mim que eu dou pra ela. Ou dá pra Jaque. Que aí ela dá pra ela. E vai roubar ela. Dá, eu só vou dar pra minha mãe. Ai, que delícia. Vale, moleque. Cadê o Jardas? Onde você tá, Jardas? Oi. O que você tem? Tô indo pra faca agora. Pra dar pra essa mulher de noida aí? É, pode dar pra ela. Oi, Isa. Oi, Isa. Oi. O que que eu sei fazer? Ó. Oi, Jardas. Obrigada. Obrigada. Já, essa mulher tá grávida. Acerta alguma coisa. Não é subiu não, senão já vai. Ó, não acerta a bala em mim. Eu tô grávida. Se matar o menino e morre? Vou te passar de novo, vagabundo. Eu não te matei não, menino. Quem que eu matei que eu morreu ali? Você matou a outra? Foi você que matou? Foi você que matou. Caralho. Eu achei que era bem dura. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Eu sei te matar na coreana. Pode. Para de correr. Deixa eu te falar. Eita. Oi. Que isso? A grandinha do seu município. Meu Deus. Gente, que isso? Bora, Isa. Vamos. Caralho, é pra acertar na minura coronhada. É da puta. Quando eu comecei a rachar, eu falei o que que tá acontecendo. Agora eu vou matar ela e o marido dela agora. Tá louco, segunda vez que eu morro em seguida. Vai se foder os dois. E o Pietro tá com as minhas coisas. Espero que ele devolva. Não devolver, nós vamos matar ele também. Eu vou falar que eu não vou assumir nada, que o filho não é meu só pra ver. Não, mas você tem que assumir, senão eu vou abortar. Claro que eu vou. Eu tô brincando. É só na frente dele, só pra ela se queimar. Tá, vagabunda. Vai achar um pai pra essa criança. Porque eu não sou pai de criança nenhuma. Eita, mulher. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Não, foi o Jardas acertou em mim sem querer. Era pra acertar a minura. Ai, mulher, que bom. Aí ele voltou. Não, ele voltou lá. Aí ele me deu carona até aqui. Mas relaxa, gente. Ele só tá zoando a minura. Ele já falou, já. Ele já falou que vai assumir. Ele assumiu? Ele assumiu? Sim. Ai, que benção. Que benção, gente. Eu tava orando por ele. Ele falou que ele tava querendo... Pode devolver a arma dele? Pode. Ele falou que tava só zoando você. É, eu tô esperando o convite pra você matar ele. Ah, mas ele te matou, né, Fico? Não, ele falou que ele matou sem querer. Porque ele falou que ele tava tentando acertar você. E acabou acertando eu. Tem não, mulher. Eu acho que... Desculpa. O Jardas, ele é bonzinho. Ele só faz o papel de... Mulher, imagina se ele não fosse. Pela mão de Deus. É, então. Eu tô com ele justamente por isso. Porque eu conheço esse outro lado dele. Que muita gente não conhece. Ah, essas mulheres engravidas de cada uma. Que eu não sou. Mas você tá vendo aqui que aqui é responsa, entendeu? Se não assume, vem todas as mulheres passando. Por isso, fala aí, Isa. Pra só pegar a mulher. A melhor coisa mesmo. Vai casar isso. Vai casar. Mas eu gosto muito de rolo. Me convida pro casamento. Meu irmão, gusta? Ah, não. A Isa. Hã? A Isa. Mas que casamento, garoto? É o casamento de vocês que eu tô falando. Pai da criança, pô. Ah, tô esperando ele pedir. Quem é o pai da criança? Convida eu com você. Não vai pedir ela em casamento, não? Não sei, o rapaz tá aí. Eu quero ser madrinha. Tá, tá. E aí, não vai ter medo de casamento? Que dá um soco em kit. Bora, Jardas. Bora. Não deu soco. Não deu soco. Pois é, eu tô procurando o pai da criança pra eu até padrinho eu consigo ser, pô. Você é muito cara de pau, né, irmão? Cadê o pai? É o de cabelo rosa ali que é o pai? Deus me livre. Pela mais Deus me livre. Ah, não. Como assim, Deus me livre? É tua raridade? É tua moça. Eu não. Hoje o pô que tá piscando... É, quem é, será? Eu já separei até meu vestido. É tu, Black? Pai da criança, pô. Pai da criança, pô. Não seria o pai da criança só se a Jack estivesse grávida. Olha lá, tá fugindo, ó. Vê de poder, né? Tá fugindo, pai da criança. Assume teus beijos aqui, irmão. Igor, eu vou dar uma pausa em festa porque eu descobri hoje que eu tô grávida. Ó, tu que é o pai. Não, ele tem namorado. Ih, essa de namorada. Então tu era casada? Hã? Tu também tinha namorado? Tu também tinha namorado? Quem, eu? É. É, era você, né? Ai, dor no peito, gente. Amiga, você quer ir no médico pra ver essa dor no peito? Eu quero. Quero fazer uma consulta. Eu sou médico, mas eu não. Aqui, ó. É um bicho safado. Qual o lado do peito? Passa essa dor rapidinha. Dos dois. Não, amor. Eu tenho uma faca. Brincadeira, amiga. Ai, melhorou um pouquinho. Acho que é cólica. Cólica no peito. Tô nervosa. Tá grávida também. É a nova cólica. Eu não sei, moleque, tu não tem. Eu tô com essa dor faz um dia, gente. Você deu um trocadinho? E deu, né? Não sei, né? Você tá fumando demais também, né, Jack? É por isso. Ah, eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Ah, tá explicado que eu dou no peito. É o pulmão que tá atacado já. Se ela der uma tosse, esse pulmão cai aqui no chão. Pô, essa roupinha é top, hein, Brick? Ah, que fofo. De quê? Quem vai casar? Vai casar, Isa? Pode ser de criança. Ah, bom. Daí tem que achar o pai da criança, né? Pra ver se ele escolhe, né? É verdade. Eu quero saber de criança. Eu, depois de ela ganhar, a criança tem uns 5 meses, a gente pode voltar a namorar. Pode falar, menina. Vocês não ficam acobertando ela. Quem é o pai da criança? Eu, você mesmo. Você tá fazendo a conta. Eu, você mesmo. A outra não sabe nem mentir, nem a cara treme, né? Amiga, a gente vai fazer um teste de DNA lá no hospital quando essa criança nascer, se você quiser. Fala, Luiz, o que que era? É, pelo menos eu grávida, aí quando os caras vier assaltar, ela fala assim, não, eu tô grávida, não me assalta, não. Elas vão olhar essa tua barriguinha chapada e vão falar, foda-se. E não vai ficar chapada por muito tempo, não, né? Vai sim. Bastante tempo, se Deus quiser. Daqui a pouco vem também a barriguinha. Eu acho que tu já perdeu o bebê pelo tiro que tu levou, né? Eu acho que esse bebê aqui é de titânio. Não é nada. Esse aqui tá mais parecendo com o programa do Ratinho. Tá, por aí, cara. Eu vou lá no Vanilla comemorar. Tá, então eu sou o pai, então. Eu vou lá no Vanilla comemorar. Vamos fazer a festa de despedida de solteiro, então. Só os homens. Aproveita que tá tendo festa lá no... Onde, Vanilla? A gente vai fazer também, né? Onde? Você vai fazer uma despedida de solteiro? Isso. Só que assim, ó, com todas as tuas amigas, menos tu. Mas elas não vão querer ir, porque elas vão estar na minha despedida. Na tela, claro. Não, não. Essas aí não. Essas aí são muito chatas. Bom, revê-las. Eu brincando. Agora que isso deu certo. Vai dar errado. Pode, confia. Tem que dar parabéns.